Esse daí é de chocolate branco, é a creme, o mesmo tamanho do outro, de R$ 3,600, e é branco, maravilhoso, uma delícia, é muito gostoso, muito gostoso, ele vem igual o outro, igualzinho, o copinho é igual, um copo branco, para poder crescer mais o ovo, aí vem com esse papel alumínio, como todo ovo, aí branco, muito, muito gostoso, esse daí é docinho, bem docinho, aí por dentro vem igualzinho o outro, o outro que é amargo, esse daí, ó, vem esse, ele é fininho, tá vendo? Eu achei tão fininho esses ovo, aí ó, agora aí vem esse tabletzinho, é doce também, ele não é recheado, não tem nem um pouquinho de recheio, mas é uma maravilha, gostoso demais, então, delícioso, já provei um aí, e é isso, o meu vídeo, beijo, beijo grande no coração de cada um. Tchau, tchau. Tchau, tchau.